Oi gente o vídeo de hoje para vocês eu vou falar dos benefícios do alho para nossa saúde e vou ensinar uma receita para vocês fazerem super rápida fácil para o alho ficar gostoso para a gente comer vamos ao vídeo gente então estamos aqui com o dente de alho que eu fui cortando tá com aquele cheirinho que fica marcando a mão né aquele cheiro um dos benefícios do alho gente é o que que ele melhora a nossa imunidade você que pega muito resfriado muita gripe porque o alho tem uma substância que ele faz parar de crescer os fundos bactérias os vírus lá no nosso intestino então ele evita como é que fala proliferação proliferação acho que é isso proliferação desses monstrinhos aí no nosso intestino ó então você que não quer ficar adoecendo fácil no frio vamos aprender a fazer essa receita então olha bom para isso gente ó que da hora de aumentar a nossa imunidade tá ok eu vou ensinar para vocês a receita gente essa receitinha na verdade é o que eu faço né eu e mamãe nós estamos comendo isso vou ensinar essas dicas o que eu tô comendo você pode comer na janta no amor solta aqui o dente de alho né amor aí eu vou cortando ele assim ó corta aí o jeito que a gente vai comer é melhor do que cru porque não fica com gosto né muito ruim eu não gosto de alho cru vai ficar ardendo a boca isso então é isso mesmo vocês vão cortar ele assim ó pode comer no almoço na janta está muito gostosinho e a gente está comendo todo dia é uma coisa que eu estou fazendo estou ensinando para vocês minha dica olha aqui gente então o alho qual que é a lição de hoje ele melhora a imunidade porque a substância você vai lá no intestino vai acabar com as bactérias e os vírus e os fios a gente não gripe então não vai gripar né então tá aqui gente que eu ponho fogo baixo vamos colocar um pouquinho de azeite amor tá ok gente vamos pôr um pouquinho de azeite olha aqui ó um pouquinho só você não usa óleo não usa mas agora não vou usar não aí vamos ficar aqui aqui fritando gente para ele ficar gostoso torradinho na hora que estiver douradinho mas já está na um ponto vamos lá gente ela está torrando e está mostrando está mostrando isso fogo baixo para não torrar ele não queimar demais aí fica aqui ó e se a pessoa for vampiro for o que ela vai morrer de medo né não ele mata vampiro você não sabia não sabia ele vai correr vai morrer de medo vai morrer então essa receita não serve para vampiros para os vampiros não vai ter que arrumar outra coisa para melhorar a imunidade deles tá ok gente que isso achei engraçado minha piada eu também achei porque ele me ajuda muito gente estamos retornando aí gente olha aí nessa receitinha o que a gente está comendo todo dia né amor agora vou mostrar para vocês o que eu estou comendo todos os dias isso na janta na janta estou comendo na janta gente vai lá o alho é muito barato né super baratinho isso aí foi quanto um real um real um real você não sabe uns dois reais eu acho tá bom olha que cheiro bom tá cheirando não tá sentindo não agora eu tô não parece o tempero da minha mãe parece parece olha gente olha aí o item só faça só faça ok olha já tá ficando ó não vai ficar douradinho já tá dando uns sinais aí ó aquele dia a gente comeu não pode comer frio né não fica ruim é isso não coma frio não não fica ruim nem preto queimado isso nem preto queimado como na hora ó já tá ficando aqui ó gente você tá com adoecendo toda hora ó já come alho gripe gripe resfriado poliza depressão não só gripe isso então procura psicóloga ou então terapeuta olha aqui olha aqui bonitinho olha aqui que ali bonitinho olha bonitinho e nada está bem gostoso você é princesa daquelas contas de fadas iori aí olha aqui só olha olha aqui olha trabalha entering um jogador ali ó o não desculpa é unanimou se a gente do alho frito masicou à plaza que os sla caix Cheryl Ele os nomes. É que esse é Adão. Olha o dourado. Adão que dava os nomes. Isso. Olha. Deus mandou ele observar e dar nome. Isso, é o que você faz. Olha aqui, gente. Olha, parece uma batata frita. Tá vendo? Olha. É gostosinho. É um jeito de comer alho sem sofrimento. É. E tem um que queimou, olha. Olha. Ah, meu Deus, sempre queima uma coisa. Vamos experimentar agora, amor? Vamos. Tá bem amarelinho. Tá vendo, gente? Amarelou. Finalizou. Dá não queimar? Dá bafo? Dá. Dá? Assim, você que vai ver, né? Como é que é? Você que vai ver o meu bafo. Vai dar, né? Vamos cascovar a dente depois. Então vamos experimentar. Vamos lá. Vamos experimentar, como sempre. A gente faz isso, né? Vem cá, amor. Olha como é que ele ficou. O nosso alho. Frito. Delícia. Fácil, rápido. Só com isso aqui, gente. Come todo dia. Eu gostei de comer ele na salada. Também. Hum. Gostosinho. Gostei. Precisa pôr sal? Vou queimar. Vou comer o queimado. Precisa pôr sal? Ah. Se quiser. Eu gostei. Não fica amargo? Não. Pode comer que não fica amargo. Agora você não gripa mais. Hum, hum. Olha que bacana. Não gripa. Eu gripa direto. Vou te dar um pra você ver. Ah, ele engorda? Não, gente. Não engorda. Parece uma batatinha. Não parece? Parece uma batata frita. É, uma batatinha. Olha. Uma mini batata frita. Isso. Não tem gosto. Aquele gosto ruim mesmo. Gente, então tá aí uma dica. Agora é dica do que a gente come. Novos vídeos agora. Dicas com os benefícios. Se você gostou desse vídeo, assista os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Ficou bom? Tchau.